Hoje é diferente. A meninada joga na escolinha, com o professor Douglas lapidando os talentos, como se diz agora, não é? Mas nem tudo mudou. Depois do futebol, a turma caminha. Caminha, de volta no tempo. Bons tempos dos álbuns de figurinhas. Quem está na meia-idade se lembra da febre que era. E é o que faltava no amador de Uberlândia. Jogadores da primeira divisão agora são disputados sabe de que jeito? Olha aí, no bar. Quem te ensinou a jogar isso, Lucas? Não, aprendi na escola mesmo. Esse brinquedo é um brinquedo muito antigo, hein? É. Isso é do tempo do seu avô. Acho que é. E o que está valendo aí no joguinho de hoje? O que é a figurinha que está precisando para o álbum? A Jéssica. Ah, você está fã das musas então, né? Eu não. É porque bateu aqui. Todos os jogadores dos 16 times da Primeirona estão nas figurinhas em boa definição. O craque da equipe em destaque no pé da página é aquela chamada figurinha difícil de encontrar e de virar no bafo. Mas o Daniel Augusto não desiste. Jogou tudo o que tinha contra o Lucas, mas conseguiu a figurinha que ele tanto queria. Para ele, aliás, mais do que uma figurinha repetida. Uma figuraça. O aluno da escolinha é filho do Daniel Canella, atacante do América. Ídolo do filhão que teve de aprender a jogar bafo para conquistar o papai de uma maneira que resgata uma nostalgia do futebol. O cara é destaque mesmo? É. É craque? Muito. E ele que te ensinou a jogar bola também? Foi. Desde pequeno. Quando era pequeno ele ficava querendo que eu jogava. Ele ficou assim. Quer dizer, para você então o Daniel não é só uma figurinha, é uma figuraça? É uma figuraça. Muito bom. O que é mais gostoso? Virar as figurinhas aí ou formar o álbum? Formar o álbum é melhor. Agora, quem que está mais bonito na foto? O Daniel ou as musas do Amador? É as musas. Bem melhor. Brincadeira de criança. Oberco! Oberco! Guarda ainda na lembrança. Oberco! Oberco! Faz amor e esperança. Oberco! 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 Oberco!